Bom, nesse vídeo vim trazer uma dica de app muito legal pra você que quer baixar vídeos no seu celular, vídeos do Instagram, vídeos do Facebook e de outras redes sociais. O app que eu vou usar é este aqui, o link pra download dele tá na descrição, assim como o link também da fanpage aí do app, caso você queira receber informações sobre atualizações e coisas assim a respeito dele. Enfim, então é bem simples o funcionamento, você tem aqui as principais redes sociais do momento, entremos aí de vídeos. Vamos dizer que você queira baixar alguns vídeos do Facebook, então você vai clicar aqui no Facebook e vai entrar com a sua conta. Pode entrar, é um processo totalmente seguro, você vai entrar direto no Facebook, tá? Não é um login através do app, então é um processo tranquilo. Bom, entrei no Facebook, aí ele vai fazer o seguinte, vai colocar um botão de download nos vídeos, bem simples. Então tem esse vídeo aqui, eu clico em download, logo abaixo ele vai analisar e vai te dar algumas opções, como ali, opa, deixa eu clicar de novo, como o vídeo no formato de MP4. Aí é só tocar no vídeo, automaticamente ele faz aí o download pra você. Aqui em cima você tem acesso aos vídeos que estão baixando no momento, então esse é um exemplo dentro aqui do Facebook. E vamos dizer que você queira baixar um vídeo do Instagram, então você vai clicar aqui no Instagram, vai abrir a página de login, mesma coisa, coloca o usuário e senha e entra aí na sua conta pra poder fazer o download. Então, vou vir aqui, tem uma conta, faço o login e no Instagram não é diferente, você encontrou um vídeo, ah, quero baixar esse vídeo. Vai aparecer também o botão de download. Tocou em download, abaixo aparece o formato do vídeo, você manda fazer o download e aí vem aqui e ele já começa a baixar pra você. Ó, antes eu baixei o vídeo, ele já tá aqui ó, 2.5 MB, formato MP4, o vídeo que eu escolhi agora já começou a baixar. Simples assim, funciona perfeitinho. E ele tem outras opções bem legais, por exemplo, vamos dizer que você queira adicionar a URL, o link do vídeo e baixar pelo link e não entrando na rede social, procurando pelo vídeo. Então você pode vir aqui em mais e coloca o link do vídeo, pode ser um vídeo do Facebook, pode ser um vídeo do Instagram, pode ser um vídeo de qualquer outra rede social. Bem bacana. Aqui nos três pontinhos você pode remover ou adicionar mais sites, estes que estão com o Vzinho azul ali você vai ver na página inicial, você pode remover, por exemplo, aqui removi. E se eu quiser adicionar mais algum outro site, eu venho aqui e dou um mais. Esse WhatsApp dele provavelmente é um site que tem vídeos de WhatsApp, então bem legal pra poder compartilhar no WhatsApp. E aqui em cima você tem as configurações, você pode mudar a pasta ali que ele vai salvar os vídeos, você pode ativar a opção ali que ele só baixa quando estiver no Wi-Fi. Pode definir player de vídeo como principal pra poder executar os vídeos do app, tá? Então eu escolho aqui o player. É bem bacana, bem completo. Então é isso, link na descrição pra poder baixar, link do Facebook deles também na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo tutorial.